Boa noite, boa noite não né, boa madrugada galera Hoje eu vou ensinar a vocês como alterar a senha do seu roteador Intelbras Deixa eu mostrar o roteador aqui Roteador Intelbras Win 240 Vamos lá então Vocês vão digitar aqui na parte do link Vocês vão digitar aí 10.0.0.1 Dá um enter Provavelmente vão te pedir a senha Se pedir a janelinha de senha, a senha eu vou escrever como é que vocês vão escrever Admin Dá um foco aqui O foco ficou meio ruim Mas é Vocês vão escrever É, apareceu agora Admin Se aparecer a janelinha vai ser o usuário admin sem admin Beleza É Vocês vão vir aqui ó Vou alterar a senha Wireless Configurações básicas Vão vir aqui ó Em segurança Essa 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 é a senha que está atualmente DR123456 E vão colocar a senha que vocês quiserem Vai aguentar qualquer coisa aqui MN Sei lá 123456 Beleza Vai clicar aqui embaixo Aqui ó Aplicar alterações Beleza Tá salvo Essa é a minha nova senha do Wi-Fi MNI123456 É isso aí galera Espero ter ajudado Pra quem tem Tá com alguma dificuldade E precisando mudar a senha aí Por algum motivo No Intelbras Win 240 Até uma próxima Compartilha aí o canal aí Assista os outros vídeos E até uma próxima galera E até uma próxima